Oi gente, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. Gente de Deus, como tá calor aqui, olha que é de manhãzinha cedo, meu Deus. Tomara que seja chuva, né gente? Vamos lá nossa resenha. Gente, tem uma dona aí dando golpe na internet. É sim. Principalmente no Instagram e no Facebook, gente. No Facebook e WhatsApp. Aí você fala, Mika, quem é essa? Mika, quem é essa? Gente, é Isalana Gomes. Meninas e meninos, sentem que a resenha vai ser grande, tá? Tenho provas do que eu estou falando. Beleza? Isalana, gente, tá dando golpe em todo mundo. Tem tudo pintado, gente, que as pessoas mandaram pra mim. As pessoas que foram enganadas por ela. Foi. As pessoas que foram enganadas por ela. Vocês sabem o que foi que ela fez? Ficou chamando as pessoas no Instagram dela pra conversar. E simplesmente muito educada, né? Que ela não é educada, né gente? Só quando quer alguma coisa. Foi oferecer pra divulgar o Instagram e alguns canais no YouTube. Beleza? As pessoas, gente, pagaram 50 reais cada uma. Gente, foi muita gente. Eu não sei ao certo quantas pessoas foram. Mas foram muita gente que foi enganada por ela. E pra completar, ela não divulgou ninguém. Pegou o din-din, ó. Não divulgou ninguém. E sabe o que foi que aconteceu? Ela, as pessoas chamaram ela no WhatsApp. Ela bloqueou. Bloqueou no Instagram. E bloqueou no Facebook. Gente, essa menina é uma tremenda 171, viu? Como é que pode, gente? A pessoa ser tão cara de madeira desse jeito? Fazer isso com as pessoas? Que falta de vergonha, gente. Que falta de caráter. A pessoa que faz isso. E ainda por cima, gente, foi racista com a menina. Foi racista. Como se ela fosse branca, né? Como se ela fosse branca. Foi racista. Gente, ela falou assim. Sua preta feia do... Daquele nome, né? Que começa com C. Eu não vou te divulgar. Falou desse jeito pra menina. Eu não vou te divulgar. Entre outras coisas que ela falou. Gente, eu fiquei passada. Fiquei. Eu coloquei no meu Instagram, gente. Meu Instagram é mklmend58. Tem lá tudo pintado, gente. Que eu coloquei no meu stories. Nos stories. Gente, como que pode, gente? Eu fiquei assim, passada com aquilo. É muita falta de vergonha naquela... Ainda fala assim. Em uma das meninas que mandaram o pinte. Ah, sua burra. Eu já gastei. E agora que não vou te devolver mesmo. Então, vocês acreditam? E agora que eu não vou devolver mesmo. Gente de Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. Essa criatura já tá passando do limite. É pra vocês verem quem realmente é ela. Quem realmente é a Isalana Gomes. Tá certo? Gente de Deus. Eu tô simplesmente... A única coisa que eu digo pra vocês, gente. Vocês que foram enganados por ela. Procurem ajuda, gente. Procurem. Se vocês não têm condições de pagar um advogado. Procurem fazer um BO. Qualquer coisa assim parecida. Mas não deixe isso impune, não. Tá bom? Porque não pode, gente. Não pode. É debochada, gente. Ela ainda fala assim. É que você tá com inveja de mim. Que eu gastei o teu dinheiro com prazer. Vocês acreditam? Não vou te devolver. E eu gastei o teu dinheiro com prazer. Gente, cadê a mãe dessa criatura? Meu Deus, gente. Por isso que eu falo. O filho tem que nascer com boa índole. Boa índole. E os pais tem que ter que dar uma boa educação. Porque aquela ali, gente. Eu sempre soube que aquilo ali não ia dar coisa boa. Tá bom? Porque uma pessoa, gente. De 13 anos. Ou é 14 anos. Já mansa. Junta com uma pessoa. Já vivendo maritalmente com um homem. Pessoa de 13 anos é pra estar estudando, gente. É pra estar estudando. É... Fazendo amizade. Amizade boas. Não se envolvendo com quem não presta. Porque essa Isalana, gente. Todo mundo já sabe que ela já se... Ela já tem uma polêmica daí com o Ubre. Ela já tem polêmica de ter pedido o dinheiro emprestado. E diz que não paga, né? E agora é isso, gente. De fazer isso com as pessoas. Pegar o dinheiro das pessoas e não divulgar. Teve uma menina, gente. Que vendeu a bicicleta pra dar dinheiro a ela. Pra ela divulgar o canal dela. Aí depois ela disse que não ia divulgar não. E ainda humilha as pessoas. Humilha as pessoas. Hoje, gente. Isso não vai acabar bem de jeito nenhum. E vocês, gente. Não é pra deixar impune, não. Não é pra fazer alguma coisa, sim. Porque alguém tem que parar essa pessoa, né? Ai, gente. Sinceramente. Só Deus na causa, né? Dessa criatura. É isso, gente. É... Pra vocês verem quem realmente é essa criatura. E outra coisa, gente. Quiserem ver? Os... É... Tem tudo pintado lá no... No meu Instagram. Repedi pra vocês. Micaele Mendes 58. Tá bom? Tá lá nos stories. Vocês vão ver, gente. A palhaçada. A palhaçada que essa pessoa tá fazendo com... Com... Com os meninos e com as meninas. Porque foi muita gente, tá? Não foi só 20 nem 30 pessoas, não, gente. Foi muito. E ela recebeu um bom dinheiro desse pessoal. Muitos fizeram transferências. Muitos fizeram depósitos. Alguns me mandaram até a... Não, não que a gente chama, gente. O comprovante. Só teve duas meninas que não me mandaram. Porque dizendo elas que foi por depósito. E o aplicativo não tava... Não tava gerando o boleto. Mas não sei, né? Mas os outros, gente, eu vi. E pra vocês verem que eu fiquei simplesmente indignada com aquilo. Tá? É isso, gente. Se vocês gostarem do nosso canal. Do nosso vídeo. Dá um joinha. E se você gostar do nosso canal, se inscreva. E não se esqueça, gente. De se inscrever no nosso outro canal. Só verdade. Tá bom? Que também é um canal de polêmica. E que eu vou trazer muita coisa boa pra você. Beijão. Fiquem com Deus. Oi, gente. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser. Gente de Deus. Como tá calor aqui. E olha que é de manhãzinha cedo. Meu Deus. Tomara que seja chuva, né, gente? Vamos lá na nossa resenha. Gente, tem uma dona aí dando golpe na internet. É sim. Principalmente no Instagram e no Facebook, gente. No Facebook e o WhatsApp. Aí você fala, Mica, quem é essa? Mica, quem é essa? Gente, é Isalana Gomes. Meninas e meninos. Sentem que a resenha vai ser grande, tá? Tenho provas do que eu estou falando. Beleza? Isalana, gente. Tá dando golpe em todo mundo. Tenho tudo pintado, gente. Que as pessoas mandaram pra mim. As pessoas que foram enganadas por ela. Foi. As pessoas que foram enganadas por ela. Vocês sabem o que foi que ela fez? Ficou chamando as pessoas no Instagram dela pra conversar. E simplesmente muito educada, né? Que ela não é educada, né, gente? Só quando quer alguma coisa. Foi oferecer pra divulgar o Instagram e alguns canais no YouTube. Beleza? As pessoas, gente, pagaram 50 reais cada uma. Gente, foi muita gente. Eu não sei ao certo quantas pessoas foram. Mas foram muita gente que foi enganada por ela. E pra completar, ela não divulgou ninguém. Pegou o didinho, ó. Não divulgou ninguém. E sabe o que foi que aconteceu? Ela, as pessoas chamaram ela no WhatsApp. Ela bloqueou. Bloqueou no Instagram. E bloqueou no Facebook. Gente, essa menina é uma tremenda 171. Como é que pode, gente, a pessoa ser tão cara de madeira desse jeito? Fazer isso com as pessoas? Que falta de vergonha, gente. Que falta de caráter a pessoa que faz isso. E ainda por cima, gente, foi racista com a menina. Foi racista como se ela fosse branca, né? Como se ela fosse branca. Foi racista. Gente, ela falou assim. Sua preta feia do... Daquele nome, né? Que começa com C. Eu não vou te divulgar. Falou desse jeito pra menina. Eu não vou te divulgar. Entre outras coisas que ela falou. Gente, eu fiquei passada. Fiquei. Eu coloquei no meu Instagram, gente. Meu Instagram é mklemendez58. Tem lá tudo pintado, gente. Que eu coloquei no meu stories. Nos stories. Gente, como que pode, gente? Eu fiquei assim, passada com aquilo. É muita falta de vergonha na...